Se cruzar o meu caminho, não entre em desespero Se cruzar o meu caminho, não entre em desespero Porque a partir de agora, vou ser seu melhor erro Vou te levar mais altura, vou puxar o seu cabelo Te pegar do jeito seu, então pode vir sem medo Vou te levar mais altura, vou puxar o seu cabelo Te pegar do jeito seu, então pode vir sem medo Sem medo de errar, sem medo de errar Por favor fica tranquila que eu só vou te catucar Eu só vou te catucar, catucar, catucar Vou te levar mais altura, vou puxar o seu cabelo Te pegar do jeito certo, então pode vir sem medo Sem medo de errar, sem medo de errar Por favor fica tranquila que eu só vou te catucar Vamos de putaria porra, DJ Joke tá mandando Só pra ela pra lançar xereca, caralho DJ Fabrício, que isso de fazer pra seleção Com a telão Se cruzar o meu caminho, não entre em desespero Se cruzar o meu caminho, não entre em desespero Porque a partir de agora, vou ser seu melhor eu Porque a partir de agora, vou ser seu melhor eu Vou te levar mais altura, vou puxar o seu cabelo Te pegar do jeito seu, então pode vir sem medo Vou te levar mais altura, vou puxar o seu cabelo Te pegar do jeito seu, então pode vir sem medo Sem medo de errar, sem medo de errar Por favor fica tranquila que eu só vou te catucar Eu só vou te catucar Catucar, catucar Eu só vou te catucar Eu só vou te catucar Catucar, catucar Catucar, catucar, catucar Catucar, catucar Catucar, catucar, catucar Vou te levar mais altura, vou puxar o seu cabelo Te pegar do jeito seu, então pode vir sem medo Sem medo de errar, sem medo de errar Por favor fica tranquila que eu só vou te catucar Ei, vamos de putaria porra DJ Joke tá mandando Sua pai era pra lançar xereca, caralho DJ Fabrício, o que é isso? De fazer pra seleção Com Adelão E aí E aí E aí E aí Obrigado.